Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e foi identificado o responsável pelo vazamento dos documentos confidenciais americanos que a gente vem tratando aqui ao longo das últimas semanas. É um soldado da Força Aérea Americana, baseado em Massachusetts, de nome Jack Teixeira, de 21 anos. O rapaz foi identificado pela Bellingcat, que é um jornalista, um grupo de jornalistas investigativos búlgaros, mas que atua no mundo inteiro, no final das contas, e depois foi confirmado pelo New York Times, e só depois o Pentágono foi lá e prendeu o cara. Ou seja, antes da investigação interna do Pentágono chegar no cara, os jornalistas investigativos do mundo, através da internet, conseguiram essa informação. E o bacana é que você vê como é que a informação pela internet está realmente crescendo de patamar. Hoje em dia, eu já falei isso várias vezes, a quantidade de informação que você tem sobre a guerra, que é coletada, que é sistematizada, por pessoas fazendo isso de graça, na sua casa e coisa e tal, é realmente impressionante. O nível de informação que a gente tem sobre essa guerra é equivalente, um pouco aquém ainda, mas equivalente ao que tem os organismos de inteligência dos próprios países, das próprias organizações de inteligência. Isso a gente viu pelos próprios documentos vazados. Daquilo que foi vazado ali, muito, muito a gente já sabia, já tinha essa informação aqui da internet. E é o que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída tira essa simetria de informação. Se você pensar 20, 30 anos atrás, o governo sempre teve muito mais informação sobre tudo, sobre a sociedade, sobre as guerras, sobre qualquer coisa, tinha muito mais informação do que a pessoa normal da sociedade. Hoje em dia, você quebrou um pouco essa simetria de informação. Ainda tem diferença, não vou negar isso, ainda a informação que o pessoal tem lá nas agências de segurança ainda é um patamar acima, mas está chegando quase no mesmo nível. Eu fico me perguntando onde é que vai parar isso, porque eu acho sim que a informação pela internet em algum momento vai ultrapassar a capacidade de estruturas hierárquicas governamentais de fazer isso. Bom, e dessas informações que vazaram, a gente tem mais algumas bombas importantes. Primeiro, três brigadas russas, Spetnas, que são brigadas de elite da tropa russa, perderam entre 90% e 95% dos seus combatentes, da sua força de combate, ao longo dos últimos meses lá na Ucrânia. Ou seja, isso é uma perda irreparável para a Rússia. São brigadas de elite, o pessoal com alto grau de treinamento, até eles recuperarem essa tropa vai levar muitos anos mesmo. E houve uma tentativa do Gerasimov, que é o comandante, o chefe do Estado-Maior russo, e é o comandante da Rússia nessa guerra, de entregar a guerra para a Ucrânia. O que está dizendo ali é que havia um plano para eles entregarem a guerra para a Ucrânia no início de março. Se isso aconteceu ou não aconteceu, se está acontecendo nesse momento, a gente não sabe. O fato é que, se você lembrar do que aconteceu no início de março, foi mais ou menos na época daqueles ataques a Vuledá, que realmente mataram muitos russos ali. Será que foi isso? Será que aquilo ali foi feito de propósito para acabar com a capacidade russa nessa guerra? A visão que o pessoal está tendo é que o Putin virou um problema. Essa guerra já está perdida para a Rússia. O pessoal agora está tentando sair dela. E a elite russa, o topo russo de comando, já está querendo sair dela. E Putin pode ter se tornado um problema para isso. Por isso que isso foi feito quando o Putin estava fazendo radioterapia para justamente ele não poder interferir. E aí o fato de ele fazer radioterapia é mais uma dica de que ele efetivamente tem câncer, que é uma suspeita que vem rondando há muito tempo a comunidade. Barmut resiste. Hoje, dia 14 de abril, vocês lembram, era a data limite que foi dada pelos comandantes russos para a tomada de Barmut completamente. Esse último esforço que os russos fizeram, mandaram um monte de tropa para lá, tiraram gente aqui de criminar, tiraram um monte de tropas de criminar, jogaram para Barmut com o objetivo de até 14 de abril tomar a cidade. E hoje é 14 de abril e eles não tomaram a cidade. Talvez por isso, de ontem para hoje, teve uma diminuição na intensidade dos ataques. Ainda houveram vários ataques, mas houve uma diminuição nessa intensidade. E, por fim, jornalistas do Washington Post fizeram uma matéria dizendo que o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro do Ocidente, que ajudasse ao lado certo da coisa, mas foram iludidos pelo Lula, que tinha outros planos. Só foram iludidos porque não assistiam o Ancapso. Aqui eu falei desde o início, expliquei direitinho desde o início. Olha só, Lula é muito pior que Bolsonaro. Não estou dizendo que Bolsonaro seja perfeito, não. Ele errou também na questão da Rússia, com certeza errou. Lula é muito pior do que Bolsonaro. Se alguém apoiou Lula achando que ele ia ser melhor do que Bolsonaro, meu amigo, eu só posso lamentar, né? O Lula é alinhamento automático ao tudo que pior tem no mundo. Tudo quanto é ditadura de esquerda decadente que tem no mundo, o Lula vai querer chupar o pau, né? Tudo quanto é tirano de merda que tem no mundo, o Lula vai querer mamar o cara. Não tem jeito. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Speedrun do Cachaceiro para acabar com o país, a Dilma voltou e já dilmou, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada nas notícias, porque isso daqui já foi amplamente divulgado, mas é importante a gente ressaltar alguns pontos aqui. Esse rapaz aqui se chama Jack Teixeira, e ele era um membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, ou seja, um soldado da Força Aérea Americana lotado lá em Massachusetts, e ele participava de um grupo de inteligência. E parece que na época da pandemia ele organizou um Discord server e coisa e tal, e começou a conversar com um monte de gente. Ele é um garoto de 21 anos, mas ele era o velho do grupo, né? Ele era o mais sênior do grupo ali, e talvez para impressionar os amigos e coisa e tal, ele acabou mostrando os documentos que ele tinha acesso nesse trabalho de inteligência que ele fazia lá nesse grupo aéreo de Massachusetts, né? E isso é uma coisa curiosa realmente, porque a gente já viu pessoas vazarem documentos confidenciais para vender para o inimigo, para prejudicar o próprio país, por um monte de motivos ideológicos, aparentemente não foi nada disso. O caso dele foi um caso de vaidade pessoal, ele queria mostrar para a garotada como ele era mais esperto, que ele tinha acesso a um monte de coisa. Enfim, infelizmente os prospectos para ele não são bons, ou seja, infelizmente não, infelizmente, o cara fez uma merda mesmo enorme, tem que pagar por isso, esse tipo de crime é considerado traição, então vai ficar entre prisão perpétua ou pena de morte para ele a partir de agora. Então não resta muita alternativa. E outra coisa que o pessoal fala é que ele era muito nacionalista, ele era muito pessoal americano mesmo e coisa e tal. O sobrenome Teixeira levantou alguma possibilidade de ele ter ascendência brasileira, mas não ficou nada comprovado disso. Teixeira também é um sobrenome comum em Portugal ou em vários outros lugares. Então, na verdade, no México, ele é americano, a família dele é americana, mas poderia ter ascendência estrangeira, mas não tem nada comprovado até onde a gente sabe. Enfim, ele era de uma família muito patriótica, ele realmente gostava do país, era a favor dos americanos, gostava de trabalhar na força aérea e coisa e tal, e no entanto fez isso por vaidade. Realmente, fica um alerta aí para a galera, porque eu fico imaginando, se isso aconteceu com esse cara, será que já não teve outros servidores de discórdia e com esse tipo de problema, porque a verdade é essa. As pessoas, quando tomam decisões racionais sobre o que fazer da vida, é relativamente fácil você contornar isso. A pessoa pode ser do mal, mas se ela está agindo racionalmente, você consegue controlar aquilo ali. Agora, quando a pessoa toma atitudes totalmente sem propósito, totalmente malucas, aí é mais difícil você controlar, porque não tem nenhuma motivação certa para isso, né? E explica bem por que foi esse tipo de documento que foi vazado, porque, na verdade, foram documentos aleatórios, ele só queria mostrar que ele tinha acesso a documentos e coisa e tal, então não houve tipo um vazamento sobre esse assunto, ou sobre aquele assunto e coisa e tal, era só isso daí. Uma outra pergunta que muita gente está fazendo é, como que um rapaz de 21 anos tem acesso a documentos tão confidenciais lá na Força Aérea Americana de Massachusetts? Porque, veja, em tese, documentos confidenciais deveriam ser distribuídos na base do necessidade de saber. Então, você só tem acesso à informação se você precisa saber daquela informação. Até onde a gente sabe, essa base aérea de Massachusetts pode até ter algum apoio à operação na Ucrânia, ao envio de armas e coisa e tal, mas não é. Não precisava saber da contra-ofensiva ucraniana, por exemplo, não faz sentido isso, né? E aí, o que eles estão dizendo é o seguinte, é porque, na verdade, ele tinha uma clearance alta, porque ele atuava num sistema de inteligência dentro dessa base. Então, ele fazia um trabalho dentro desse sistema. Então, como ele tinha esse clearance, né, que é um nível de acesso mais alto lá dentro, ele conseguia ter acesso a essa documentação toda mais completa lá. Mas, mesmo assim, a informação que ele tinha não era a mais específica da guerra, era a mais informação genérica, que era distribuída para vários lugares lá, para várias bases americanas lá nos Estados Unidos. Não é incomum isso, tá? Essas bases militares todas, o pessoal gosta de manter o pessoal informado sobre o que está acontecendo. Então, é uma espécie de briefing. Enfim, não chega a ser informação detalhada do que está ali, mas é uma informação de alto nível para você ficar a par. É lógico, ninguém espera que a pessoa precise agir em alguma coisa naquele sentido. Os militares americanos lá nos Estados Unidos não têm que fazer nada com relação à guerra da Ucrânia nesse momento. Mas é importante eles ficarem sabendo, até porque as pessoas têm curiosidade natural e também ficam sabendo do que está acontecendo. Agora, ele tinha acesso, além disso, ele tinha acesso realmente a documentos bem mais sérios aqui. É lógico, isso vai virar um padrão bem mais restritivo lá na inteligência americana. Isso é uma luta constante, esse tipo de coisa. E é o que a gente fala sempre em segurança de informação. Vocês sabem, né? Minha área de origem é segurança de informação. Trabalhei a maior parte da minha vida profissional com isso. Isso é justamente o grande desafio. A parte mais fraca da corrente tipicamente não é o sistema, não é a falha de hacker, é a pessoa. As pessoas são o elo mais fraco na corrente da segurança. Exemplar. Um exemplo do que não deve acontecer. Um exemplo negativo. Bom, agora vamos às coisas curiosas. Como é que descobriram o cara? Olha só como é que descobriram ele. O Arik Toller, que é do Bellingcat, que é um jornal investigativo búlgaro, como eu falei, é do Cristo Grozev. A gente já trouxe várias informações deles aqui. E justamente eles fazem isso. Eles fazem jornalismo investigativo usando internet, usando entrevista, usando os meios abertos de informação. E conseguem muita coisa. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a procurar fotos na internet de possíveis suspeitos. E acharam a foto do Teixeira, do Jack Teixeira, na cozinha dele. Isso aqui foi uma foto que ele botou na conta pessoal dele. Por quê? Porque aqui não tem nada. Não tem documento secreto nenhum, tá vendo? Mas aqui você vê qual era o padrão da mesa da cozinha dele. E aí quando você vê o documento secreto que ele tirou a foto, ele tirou a foto e olha só. O padrão aqui da mesa bate direitinho. Ou seja, dá para ver que ele estava na cozinha da casa dele e tirou a foto do documento secreto. Dá para ver o padrão certinho aqui entre o tipo do mármore aqui, nesse tipo de coisa. e acabaram identificando ele dessa forma, né? Um esforço de investigação bem interessante, bem frutífera, na verdade. Mas na verdade, o que aconteceu? Eles começaram investigando o tal do Luca, né? Que o Luca é o cara que pegou o documento nesse fórum subsidiário, vamos dizer assim, e botou no fórum do Minecraft. Aí no fórum do Minecraft, que é um fórum que mais gente assiste, a coisa expandiu, né? Então, começaram investigando esse cara, aí esse cara falou sobre quem era a pessoa, mas não disse o nome. E aí, a partir da lista de amigos desse cara, eles pegaram os amigos desse cara, né? No Facebook, no Instagram e coisa e tal, e começaram a fazer essa investigação e chegaram no Teixeira, aqui no Jack Teixeira. O cara já foi preso, a pena vai ser dura. Enfim, é definido esse caso aqui, né? Mas o curioso é isso, né? Como é que quem identificou o cara não foi a investigação do Pentágono. A investigação do Pentágono estava começando ainda. Quem identificou o cara foi o pessoal fuçando na internet. E isso é um ponto muito importante pro libertarianismo e pro anarcocapitalismo. É você ver como que a informação descentralizada, ela acaba com essa simetria de poder. É muito mais fácil ter um monte de gente pesquisando uma massa de dados monstruosa do que você ter pessoas especializadas, com sistemas especializados, numa estrutura hierárquica que vai fuçando a coisa. Do outro lado, você tem uma quantidade tão grande de gente fuçando que você acaba chegando nisso daí, né? E o que a gente tem visto é isso. Não só na investigação pra chegar no cara, mas como coloca aqui o Tendar também, o quanto que você olhando as informações que estavam nesses relatórios internos do exército e você comparando isso com o que a gente tem aqui na internet, que a gente pega nesses sites aqui que o pessoal divulga, gratuito, ninguém cobra nada não. O pessoal que gosta desse tipo de coisa faz essas visualizações, faz essas geolocalizações e contagem de equipamentos e tudo, o pessoal faz o que gosta de fazer mesmo. Então, você tem uma informação muito mais significativa, uma informação muito mais importante, de forma mais efetiva, mais barata, e que não ficou nada a dever à inteligência americana. Ou seja, veja, o Jack Teixeira, embora fosse um cara bem subsidiário, ele tinha acesso a altos padrões, a um clearance muito alto na inteligência americana. E, bem, é verdade que pode ser que ele não tivesse acesso a toda a documentação, toda a informação que os americanos têm sobre a guerra na Ucrânia, mas ele tinha acesso a uma boa parte dela. E aí, quando a gente vê os dados que estão vazando, a gente percebe que muito do que ele fala ali, a gente já discutiu aqui, né? Então, o Tendar fala aqui até, poxa, o cerco iminente a Barmut, há sete semanas atrás, a gente falou sobre isso aqui, né? Sobre a discussão, se deveriam recuar, se deveriam ficar em Barmut, coisa e tal. E, finalmente, o Zelensky chamou todo mundo, fez a reunião lá, não, vamos manter Barmut, coisa e tal. Ou seja, tudo isso daí foi definido, a gente sabia do que estava acontecendo. Eles tinham informação de pior qualidade do que a gente aqui, né? Então, falando sobre o cerco, e também, aí eles lembram de outra coisa aqui, que esse mesmo pessoal foi quem achou que, de fato, a Rússia iria invadir a Ucrânia completamente em três dias, né? Era a previsão de todo mundo. Eu confesso pra vocês que eu também, no início dessa guerra, achava que a Ucrânia iria perder a guerra, porque o poderio militar russo é muito superior ao ucraniano, né? Por mais que a Ucrânia esteja certa, por mais que a Rússia esteja errada, o fato é que, no final das contas, não ia ajudar muito a Ucrânia, mas realmente surpreendeu todo mundo, inclusive a inteligência americana, que achava também que a Ucrânia ia cair. Isso é um problema, né? Porque, como a gente falou, as armas ocidentais só começaram a chegar na Ucrânia depois que a Ucrânia deu mostra de que não iria cair. Evidente que os americanos não iriam mandar armas pra Ucrânia sabendo que a Ucrânia iria perder em três dias, porque essa arma ia cair na mão dos russos. Não tem porquê, né? E por mais que mandassem algumas armas, não faria essa diferença toda. Mas quando a Ucrânia mostrou que ela sozinha segurava os russos, aí a coisa mudou de figura. Enfim, a qualidade da inteligência americana não parece ser tão maior do que a inteligência, a qualidade da inteligência que a gente tem na internet de forma geral. É impressionante isso. E tá de acordo com o que eu falo da teoria da informação descentralizada derrubando o custo de transação e, dessa forma, reduzindo estruturas hierárquicas, tornando estruturas hierárquicas como o Estado, como o Exército, muito menos eficientes do que estruturas descentralizadas, estruturas abertas até pra guerra, até pra coleta de informação. Bom, e tem algumas informações que estão surgindo aí que são bem interessantes. De novo, isso aqui não tem nada de grande novidade porque a gente sabe muito disso daqui. Mas olha só. O 22º e mais duas outras brigadas Spetsnaz, que são brigadas de elite do Exército Russo, sofreram um nível de atrito de 90% a 95%. Então, na avaliação do pessoal, a 300ª, 46ª brigada perdeu a brigada quase inteira. Apenas 125 pessoas estão ativas de 900 que foram inicialmente colocadas na guerra. Ou seja, a gente está mostrando aqui dos problemas das grandes perdas russas nessas tropas de elite. Isso a gente já tinha, já vinha falando principalmente a questão ali em Vuledar. Os russos perderam as brigadas marines. Ali em Vuledar não era Spetsnaz, ali era marines, né? Mas, da mesma forma, uma tropa de elite também foi totalmente destruída. Bom, e o que ele fala aqui é que o maior problema é a perda de experiência nessa tropa de elite. Ou seja, um soldado da Spetsnaz requer pelo menos quatro anos de treinamento especializado. Ou seja, isso vai levar pelo menos uma década até Moscou conseguir reconstruir essas unidades aí de novo para ter uma força de elite significativa, né? Tem muita coisa interessante. Agora, nada mais interessante do que isso daqui. Isso daqui é uma que realmente pegou muita gente de surpresa. Essa informação a gente não tinha. Bom, parte dessa informação a gente não tinha, né? Olha só, o Putin está recebendo quimioterapia para câncer e o general principal dele estava planejando entregar a guerra enquanto ele fazia o tratamento, né? Isso seriam rumores detalhados nos documentos vazados americanos. Então, veja, que o Putin tem câncer a gente já tem esse rumor circulando há um bocado de tempo, né? Inclusive, segundo o general SVR é certeza, ele está fazendo tratamento o tempo todo e coisa e tal. Já descreveu o tipo de câncer que é câncer na laringe e não sei o que é lá. Enfim, segundo ele já está certo. É aquilo que eu falo para vocês. O general SVR nem sempre acerta as coisas, mas de vez em quando ele acerta umas coisas, né? Enfim, o Putin ter câncer é perfeitamente possível, né? Ele é um senhor de idade e já é bem possível que aconteça isso. Agora, o fato do Gerasimov querer entregar a guerra é que é o mais curioso disso daqui. Olha só o que diz no documento, né? Eles botaram aqui umas caixas para não mostrar o nome das pessoas referenciadas, mas no dia 17 de fevereiro essa pessoa descobriu de um plano russo para entregar a chamada Operação Militar Especial, né? Isso, presumivelmente, seria uma tentativa de sabotagem do presidente russo do Vladimir Putin. De acordo com alguma pessoa que recebeu a informação de uma fonte russa não identificada com acesso aos oficiais do Kremlin. Ah não, tá de sacanagem que o pessoal tá pegando o general SVR aqui. Olha só, eu não duvido nada, porque o general SVR fala exatamente isso, né? Que ele é uma fonte com acesso a oficiais do Kremlin. Não sei, pode ser que tenha outra, mas enfim, a Rússia planejou mandar recursos de Taganrok na Rússia para Mariupol e focar sua atenção no fronte sul. De acordo com essa fonte, o plano para a ofensiva era, na verdade, uma estratégia feita pelo Conselho de Segurança russo, o Patrushev e o Gerasimov para sabotar o Putin. De acordo com essa pessoa, o Gerasimov se opunha à ofensiva e dizia que as forças armadas ucranianas tinham capacidade superior às da Rússia e que a Rússia iria sofrer muitas causalidades se procedesse com a ofensiva. Em 22 de fevereiro, indicou que Gerasimov planejou continuar esses esforços de sabotagem da ofensiva com o intuito de jogar a guerra, ou seja, de entregar a guerra em torno de 5 de março que é quando o Putin estaria alegadamente planejando uma rodada de quimioterapia e não poderia afetar esse plano. Cara, isso tem muita pinta de coisa do general SVR entrando dentro da inteligência americana. Mas olha só, o que ele está fazendo aqui? O que a gente viu acontecer realmente? Lembra que eu fiz vários vídeos falando que os russos estão mandando tropas para Maripol, estão preparando ataque em Vuledar e os tentaram ataque em Vuledar, vários ataques acabaram totalmente destruídos em Vuledar e os ucranianos atingiram essa retaguarda russa ali em Maripol e em Berdiansk e em outras cidades mais da retaguarda russa justamente destruindo essas tropas e equipamentos e coisa e tal. Ou seja, parece que tinha aquilo ali foi sabotagem mesmo. Os russos mandaram as tropas para sabotar o esforço de guerra, para enfraquecer a posição do Putin e quem sabe fazer o Putin desistir desse troço porque o que o pessoal está vendo é que o Putin entrou nessa guerra essa guerra se tivesse terminado como o Putin esperava em poucos dias no máximo em um mês tudo bem ele teria ganho teria conseguido os objetivos dele depois que ele passou desse período ele não tem mais como ganhar ele não tem como mais conseguir nada ele sabe que mesmo manter esses territórios na Ucrânia seria impossível então o que acontece agora o Putin não quer sair porque isso seria o fim político dele evidentemente o pessoal na Rússia pode estar forçando essa saída do Putin forçando esse tipo de coisa enfim vamos ver mas é uma informação interessante porque olha só está aqui essa informação com vários vários indicadores aqui de confidencialidade que é informação confidencial e não sei o que lá no forne olha só não pode informar para agentes estrangeiros e coisa e tal muito curioso isso bom isso aqui é uma estrada lá em Moscou chamada Sinferopol vamos falar um pouco agora da situação lá na Ucrânia e coisa e tal Sinferopol Highway que é uma estrada lá pegando fogo aqui um grande incêndio nessa região aqui próximo a Moscou mais um incêndio de Moscou padrão, normal, comum isso daqui foi um ataque feito pelos ucranianos a uma base russa ali em Kherson na região de Kherson parece que os ucranianos fizeram alguma ação ali na região e depois demoliram a base russa nessa área aqui está vendo a base toda demolida aqui isso daqui é antes como era antes não parece a mesma coisa não, parece um pouco diferente isso daqui pode ser uma outra visão ah não é porque é a cor do telhado que mudou está vendo eles mudaram a cor do telhado aqui de uma foto para outra mas a região é a mesma aqui no no rio de Nipro ali na margem esquerda ali em Kherson os ucranianos fizeram alguma operação ali e acabaram explodindo aqui esse esse agrupamento de tropas russas ali nessa região aqui o Samuel Bandit está trazendo aqui uma reportagem que saiu numa revista russa sobre uma série de táticas que os ucranianos estão usando e que os russos não conseguem fazer então eles estão preocupados com isso os ucranianos conseguem fazer essas coisas os russos não então eles falam aqui sobre emboscadas os militares ucranianos fazem uso aberto de emboscadas que consistem em arranjos em arbustos e locais de floresta e coisa e tal e daí isso em torno de curvas feitas na passagem da floresta e tal e quando os russos os militares russos avançam a emboscada entra em ação e daí fazem depois uma retirada rápida emboscada para quem não sabe você sabe que seu inimigo vai passar numa região específica que uma região muito só tem aquela passagem ali então você bota um monte de soldado escondido ali próximo desse local quando o inimigo passa você deixa o inimigo passar quando o inimigo já está quase todo passando aí você começa atirar nele de forma que ele não tem como retroceder porque você está fazendo o tiro e tem algumas outras técnicas ainda que você bota uma pessoa para atirar nele de um lado aí todos os pelotões todos os soldados do inimigo acham que a sua tropa está do lado de lá aí eles começam a atirar naquele sentido enquanto na verdade a sua tropa está do outro lado e aí na confusão um monte de tiro o tempo que leva para eles perceberem que na verdade estão atirando para o lado errado você consegue matar um monte dos caras o ideal é que essas pessoas depois fujam rapidamente para não serem atingidas pelas tropas tipicamente uma tropa muito menor que acaba destruindo uma tropa muito maior nessa emboscada os ucranianos usam artilharia de longo alcance até 30 km sendo guiada por UAVs por drones isso os russos fazem também eu não sei o que ele está falando aqui porque os russos fazem isso também talvez com constante rotação e reagrupamento de unidades para manter a defesa móvel talvez seja esse o ponto aqui os ucranianos fazem isso fazem com rotação muito rápida as unidades ucranianas usam guerra eletrônica sensores e coisa e tal de alta precisão e tem tablets com software que troca informação pela internet mandando tarefas e coisa e tal isso a gente já falou de fato os ucranianos tem um sistema muito bom de informática não só o sistema deles de artilharia que é uma espécie de Uber da artilharia fiz até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária há um tempão já mas eles tem também tablets com informações estratégicas e coisa e tal muito interessante o sistema dos ucranianos ele fala aqui ataques rápidos de grupos de 10 pessoas 2 ou 3 veículos com morteiros que atingem 2 ou 3 minutos depois de descobrirem as posições porque os soldados russos usaram celulares que denunciam a posição enfim ele fala um monte de coisa aqui fala também sobre os problemas russos movimentação caótica de colunas militares e coisa e tal critica muito os russos nessa estratégia dele bem interessante essa reportagem essa reportagem saiu em russo numa revista militar lá na rússia né e bom falando sobre barra várias fontes russas estão falando sobre uma tática usada em barro que a gente já falou aqui que consiste justamente de eles saírem abandonarem o prédio aí os russos acham que vão pegar aquela posição entram no prédio e o prédio acaba sendo destruído né alguns dias atrás em artemivsk né que é o nome que os russos dão para barro o comandante de um dos esquadrões de assalto do Wagner disse que os militares ucranianos estão enganando esses esquadrões para entrarem nas fortificações entrarem em prédios como se estivessem abandonando eles e depois explodindo esses prédios isso é uma prática comum isso daí né e tem de fato várias imagens desse tipo de ação que a gente já viu tem outro aqui um monte de imagens nesse videozinho justamente de prédios sendo destruídos ali né aqui tem a localização desse vídeo que é nessa rua aqui ó é especificamente nessa região aqui de Barmut essa região que foi recém conquistada pelos russos aqui os russos recentemente tomaram esse estádio essa região aqui e acabaram sendo pegos aí por essas explosões nesses prédios altos que tem aqui né e é o que descreveu também o reporting from Ukraine né esse canal é muito bacana e ele tá falando aqui justamente sobre essas ações o Wagner conseguiu avançar aqui mas no que avançou nessa região os ucranianos minaram os prédios e destruíram mais um monte deles né segundo ele tá dizendo aqui o grupo Wagner o Prigozim falou ontem que ele teria abandonado as pinças né a parte que cerca Barmut mas a cidade continuaria sendo o grupo Wagner mas pelo que tem de informação no final das contas o grupo Wagner já abandonou tudo mesmo essas outras regiões aqui esses ataques aqui dentro estão sendo feitos por soldados russos né de tropas de elite russas não mais pelo pessoal do Wagner simplesmente porque não tem mais o grupo Wagner se atritou completamente ali em Barmut né P-style está falando que os ucranianos estão fazendo contra-ataques no norte e no sul usando artilharia como cobertura os russos estão sem artilharia sem suporte de artilharia nesse momento durante a noite durante a última noite eles conseguiram atravessar novamente a linha de trem né mas os ucranianos estão puxando eles de volta e os russos também trouxeram T-90M pra lutar lá em Barmut o que provavelmente sugere que esses tanques foram removidos da linha de criminais Vatov porque eram lá que eles estavam sua principal uso né ou seja mostra realmente aquilo que a gente falou os russos trouxeram muitos equipamentos muitos soldados muitas tropas aqui do norte isso era exatamente o que os ucranianos queriam porque agora eles podem destruir esses equipamentos todos e os russos vão estar enfraquecidos nessa região aqui que é uma região muito mais estratégica do que Barmut no final das contas né aqui um mapinha do Noel mostrando como é que está a situação em Barmut mas você pode ver não tem nenhuma grande mudança né teve uma foto que os Wagneritas publicaram deles mostrando que tomaram um prédio mas é um prédio que a gente já sabia que estava na mão deles já há algum tempo não teve nenhuma grande novidade aqui né o Instituto para Estudo da Guerra fala que do risco que está sendo considerado pelos ucranianos de que a Rússia mesmo depois de derrotada nessa guerra ela pode em algumas décadas estar recomposta e novamente ameaçar a Ucrânia né esse tipo de coisa é verdade mas o que ele provavelmente está querendo colocar aqui é da importância da Ucrânia entrar para a OTAN ou ter garantias grandes para evitar esse tipo de coisa porque mesmo que a Ucrânia ganhe essa guerra agora expulse totalmente os russos do território ocupado certamente vai haver uma pressão política na Rússia para reconstruir essas forças e no futuro tentar isso novamente né eles também ressaltam dois pontos importantes aqui o Putin pessoalmente aprovou a prisão do jornalista do Wall Street Journal o Ivan Jerskovich que a gente falou algum tempo atrás e o FSB está culpando o Leonid Volkov e o Ivan Jadanov como sendo os culpados pelo ataque que matou o Vladlin Tatarsky né lá em São Petersburgo esses dois caras estão sendo acusados disso mas eles já estão no exterior e eles fazem parte do partido do Navalny fazem parte da oposição russa segundo eles estão dizendo a declaração deles é que na verdade o FSB está fazendo isso para tentar limpar a oposição eles não tem nada a ver com isso eles querem só dar um jeito de culpar essas pessoas da oposição ao Putin bom uma coisa muito curiosa esse Luo Yuan é um especialista militar chinês e ele deu uma palestra essa palestra acabou saindo na internet ele parece que ele é um general do People Liberation Army do exército chinês ele está falando aqui em um evento e ele fala sobre a visão chinesa dessa guerra na Rússia então a grande questão que ele coloca aqui é uma questão que tem incomodado todo mundo mas que pouca gente tem falado sobre isso que é por que eu penso que a Rússia está lutando de forma tão passiva ou seja em última análise por que deu errado essa invasão da Ucrânia pela Rússia e eu tenho certeza que muita gente na China tem essa preocupação porque você sabe a China planeja em algum momento no futuro invadir Taiwan e eles têm o mesmo problema olha o que eu falo para vocês a importância da Ucrânia ganhar essa guerra a Ucrânia ganhando essa guerra não apenas impede o avanço da Rússia mas também manda um sinal muito claro contra essas potências que querem invadir outros países por questão territorial e coisa e tal então olha o que o cara fala aqui por que a Rússia enfim por que o exército russo de hoje não é o mesmo que o exército soviético do passado que o exército soviético tinha toda uma grandeza e coisa e tal e qual que é a conclusão que o rapaz chega o que falta no exército russo é que ele não está na liderança do partido comunista russo o que falta é comunismo eu estou falando para vocês pessoal chinês tudo meio pancado meu amigo eles entram para o exército para servir as suas famílias para fazer uma forma de vida para ter dinheiro e prover para as suas famílias não pelo amor ao comunismo não porque eles são obrigados pelo partido comunista então o exército perdeu a sua vida o seu sentimento de vida um chefe de departamento um comissário um instrutor e coisa e tal eles podem trabalhar tanto com a caneta quanto com a arma eles seriam capazes de mobilizar as pessoas para a guerra mas isso não existe mais lá na Rússia e também a arma o exército perdeu seus modelos a liderança e sua espinha dorsal porque quando você olha para o partido comunista o partido comunista dá o exemplo de como o exército deve se pôr caramba bicho esse pessoal está muito iludido da vida eu vou ser sincero com vocês eu quase tenho vontade de ver a China invadindo Taiwan porque vai ser outra que vai levar uma surra enorme a corrupção no exército chinês é monstruosa de grande é talvez pior do que no exército russo a corrupção lá na China enfim o pessoal fica com essa ilusão de que o partidão representa o exemplo para a população bom e a China disse aqui que não vai vender armas para nenhuma parte envolvida nessa situação da Ucrânia nem para a Rússia nem para a Ucrânia e pode ser que em parte disso seja justamente porque os americanos pegaram os chineses no contrapé parece que a China pelo que se revelou naqueles documentos vazados a China estava de fato planejando mandar armas para a Rússia mas como foi descoberto o plano eles decidiram agora abandonar essa ideia porque seria complicado para a China lidar com sanções americanas agora depois do discurso do Macron querendo se aproximar da China dizendo que a Europa tem que se afastar da influência americana e coisa e tal a comunidade europeia respondeu a isso dizendo que vai ser muito difícil a comunidade europeia manter relações de confiança com a China que todos nós queremos se a China não contribuir para uma solução política baseada na retirada russa dos territórios ucranianos ou seja o que eles estão dizendo aqui é deixando claro que não é plano de ah não cede um pedacinho aqui não a China tem que forçar a Rússia a sair totalmente do território ucraniano e isso seria fundamental para a confiança entre Europa e China a corte arbitral de Aya o Tribunal Penal Internacional ele ordenou a Rússia pagar 5 bilhões de dólares para a Ucrânia de indenização pela tomada de ativos da Naftogás que é a empresa de gás ucraniana lá na invasão da Crimeia em 2014 esse processo costuma demorar mesmo saiu agora essa decisão e essa decisão lembra você pode falar assim ah mas a Rússia não vai pagar agora a Rússia não vai mas está cheio de recurso da Rússia que está travado em bancos europeus então é só pegar dinheiro ali tinha que pagar está aqui já dá para a Ucrânia já tem o caminho legal para mandar esse dinheiro para a Ucrânia bom uma outra coisa que está chamando atenção os russos tiraram uma foto aqui na linha de frente com o T54 ou o T55 que esse daí é o último tanque produzido depois da segunda grande guerra depois desse já vai ser o T34 que é o tanque que os soviéticos usaram na segunda grande guerra e esses tanques quando começaram a ser enviados para a linha de frente o pessoal estava falando não estão sendo enviados só para peças de reposição ou para ficar na retaguarda e coisa e tal e o que a gente está vendo aqui não esse cara aqui está na linha de frente com o T55 a inteligência ucraniana diz que já sabe quem é o soldado que decapitou o soldado ucraniano naquele vídeo absurdamente tosco que circulou há um tempo atrás ele já tem a informação e vão agir nesse sentido em breve uma outra coisa curiosa isso aqui está sendo motivo de piada a Rinovost que é uma das principais televisões lá da Rússia entrevistou esse soldado aqui russo dizendo que não que a gente viu os tanques Leopard em várias ocasiões aqui em próxima a Resson e que nós conseguimos inclusive roubar um uma unidade de sabotagem capturou um tanque Leopard coisa e tal só que a gente não conseguiu trazer ele para a retaguarda então tivemos que afundar ele num pântano porque isso é um fato os Leopard estão aqui a gente já pegou um deles e já afundamos num pântano ah, tem foto de alguma coisa se tiraram uma foto antes de afundar ele não, não lembramos foi tão rápido e coisa e tal mas afundaram num pântano aí virou motivo de piada que história é essa capturaram um Leopard e afundaram e não tiraram uma foto nesse dia nesse momento que todo mundo tem celular que tira foto e coisa e tal tudo documentado não tiraram uma imagem do coisa o Dmitry está trazendo aqui os próprios russos estão falando para com isso aí é sacanagem teve um caso de um opositor russo aqui que botou macarrão no ouvido para dizer que isso é uma expressão russa que é colocar macarrão na orelha de alguém que é justamente quando alguém está mentindo para você mentir o cara está falando alguma coisa tentando te enganar com alguma informação a expressão em russo para isso é colocar macarrão no ouvido e aí ele assistindo o Putin ele botou macarrão no ouvido aqui dando a entender que o Putin está falando mentira com ele está botando macarrão no ouvido dele e coisa e tal e parece que ele vai ser multado por isso 1.600 euros a multa que ele vai ter que pagar bom sai aqui mais informações sobre o Brasil ter se recusado a fornecer armamento para a Ucrânia o super tucano foi um pedido da Ucrânia para ser usado nessa guerra o Brasil não quis vender não é dar não vender os aviões para eles também a questão dos Leopard 1 da munição a gente já sabia disso e coisa e tal enfim o Brasil realmente está jogando contra nessa guerra não tem como dizer esse negócio de não queremos ficar neutros isso não existe um país invadiu o outro não tem neutralidade possível você tem que ficar do lado certo não tem como ficar de outra forma daqui a pouco o pessoal vai ter dificuldade de explicar porque a gente ficou nessa posição é a mesma coisa na segunda guerra mundial a Alemanha invadiu a Polônia não vão ficar neutros porque no final a gente não sabe coisa e tal olha o grau de corrosão moral que isso vai causar no Brasil no futuro esse absurdo desse posicionamento do governo brasileiro além disso está vindo o Lavrov aqui a gente já falou está vindo aqui para o Brasil com uma mala postal de 5 toneladas que ninguém sabe o que tem nessa mala postal que não pode ser inspecionada pela Receita Federal não pode ser inspecionada pela Polícia Federal enfim o cara vem aqui no Brasil adivinha onde mais ele vai ele vai no Brasil Venezuela Cuba e Nicarágua olha só o retrato de que é o Brasil hoje na geopolítica mundial com o Lula é o que eu falei para vocês o Lula é automático o alinhamento com os piores ditadores os piores tiranos comunistas desse mundo Bolsonaro errou com a questão da Rússia errou mas o Lula é muito pior nesse sentido e aí até o pessoal agora nos Estados Unidos está começando a perceber o problema o Washington Post diz aqui que o Ocidente esperava que Lula seria um parceiro é o que eu falei é porque não ouviram o meu canal se ouvissem a cápsula eu avisei ao longo do ano passado inteiro Lula é muito pior que Bolsonaro na questão da geopolítica mundial o Lula é alinhamento automático com tudo quanto é merda de ditadura que tem nesse mundo o Lula vai alinhar automaticamente essas porcarias vai colocar a gente no lado errado da história é o que está acontecendo infelizmente obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela E aí tchau